Essa semana promete ser muito importante para o mercado cripto, temos vários catalisadores, vários acontecimentos importantes que estão para acontecer de fato essa semana e fora isso tem uma coisa em peculiar aqui que vai acontecer que nunca, jamais foi visto no mercado cripto e esse é um dos catalisadores mais positivos que eu vejo a médio e longo prazo para conseguir fazer a gente atingir novos patamares de preço e quem sabe colocar o Bitcoin a 100 mil dólares antes que 2024 acabe. Esse vídeo vai ser bem completo para você entender todos esses catalisadores e como você deve se posicionar para quando isso começar a acontecer. Boa parte deles vão começar essa semana, então não deixe de ver esse vídeo, já deixa aquele likezinho, um botãozinho de gostei que me ajuda muito senão você já sabe que você vai ser um alvadão porque o conteúdo aqui é de qualidade, tá? Então vamos cair aqui para dentro sem mais enrolação, já deixou o like, vamos cair aqui. São quatro fatores que a gente vai pegar, política, macroeconomia, ETF de Ethereum e catalisadores que pouquíssimos estão olhando ou de fato estão olhando de uma forma errada na minha visão com o primeiro nível de pensamento seguindo a manada. Aqui a gente sempre olha com o segundo nível de pensamento aumentando o visiate, indo contra a manada e é justamente onde a gente consegue ter boas decisões aqui. Primeiro ponto, vamos falar da política, por que que isso está tão envolvente? Obviamente nós sabemos que temos eleições americanas no final do ano e isso está correlacionado junto com o mercado cripto justamente porque nós tínhamos o Biden e o Trump, o Trump mais a favor de cripto, onde nós tínhamos ali cerca de 55 milhões de eleitores do mercado cripto que são a favor agora do Trump, que Biden acabou perdendo justamente porque Trump está fazendo uma campanha pró-cripto aí. O que aconteceu essa semana? Bom, nós tivemos lá o tiro do Trump que ele acabou não pegando, justamente aquela viradinha de cabeça que ele deu acabou salvando a vida do cara e foi justamente isso daqui que acabou curiosamente impulsionando o mercado cripto. Então nós tivemos esse tiro aqui acontecendo. Depois disso, obviamente, a especulação que Trump iria ganhar aumentou e como ele é mais liberal e é a favor do mercado cripto, o mercado cripto reagiu positivamente a isso daí. Até, meus queridos e queridas, essa semana que nós tivemos ontem, onde nós tivemos aqui essa notícia de que o Biden vai desistir da eleição. Nós já vimos ele ali sem uma consciência muito completa para conseguir, de fato, ser o líder de um país como os Estados Unidos e estava cada vez mais difícil para o cara conseguir falar, para o cara conseguir debater. Enfim, nós tivemos aqui esse anúncio que abriu ainda mais portas para o Trump de que, de fato, ele vai ganhar aqui agora. Tanto que se a gente olha nos mercados de previsões, o mercado como, por exemplo, a Polimarket, a gente já consegue ver que já está sendo precificada a vitória de Trump, o que é muito bom para o mercado cripto. Por quê? Aqui entra um detalhe do que nunca foi visto na história. O Trump vai falar aqui na conferência de Bitcoin Nashville, tá bom? E por que isso daqui é interessante e importante? Porque já está sendo feita uma grande especulação de que o Trump vai anunciar reservas em Bitcoin. E isso, meus queridos e queridas, mudaria completamente o rumo do mercado porque nós estaríamos ganhando um selo ainda maior de que agora uma nação, não qualquer nação, mas como sim os Estados Unidos, estaria, de fato, colocando as reservas aqui em Bitcoin. Então, isso seria gigantesco se, de fato, viesse a acontecer. O mercado provavelmente está precificando isso, mas como ainda não temos a certeza, pode ser um catalisador muito positivo quando tivermos a certeza. Isso vai acontecer entre os dias 25 a 27 de julho, é exatamente o que eu estou falando, e ainda essa semana tem apenas aí três dias para isso daqui começar a acontecer. Então, é uma semana de extrema importância dentro do mercado cripto. Se você ainda não deixou o like, deixa, porque aqui estamos só no comecinho, você já pegou vários alfas, várias dicas importantes aqui. Outro ponto, ainda pegando em questões políticas, nós temos aqui o Larry Fink, que acabou falando que o Bitcoin é a Uno Digital. Isso nós já sabíamos, mas essas últimas entrevistas que ele teve ali na CNN, acaba sendo importante porque ele deu ainda mais peso para o mercado cripto. Ele falou que estava errado antes, e agora ele vê o Bitcoin de uma outra maneira. Isso é muito, muito positivo, porque cria um marketing positivo para o mercado cripto, um marketing positivo para o Bitcoin. Institucionais olham isso, empresas começam a olhar isso e começam a querer colocar Bitcoin em seus balanços também. Então, isso é um voto de confiança, querendo ou não, do CEO, da maior gestão de extrema que nós temos no mundo, tá? E outro ponto, quem está me acompanhando aqui desde 2022, se você não está, você perdeu muito conteúdo. Então, se inscreve agora aqui no canal para você não ficar de fora, para você aprender cada vez mais. São três vídeos da semana onde eu, cara, coloco todos os meus esforços para trazer sempre o melhor conteúdo. Então, se inscreve aí, por quê? Lá em 2022, eu falei isso para vocês, que esse bull market que nós teríamos em 2024 e 2025, ele seria marcado muito pela regulamentação do mercado cripto, ou seja, clareza regulatória. Isso está aí em 2022, onde eu falei, teremos clareza regulatória e macroeconomia e taxa de juros. Então, eu já venho falando disso, já tem aí praticamente dois anos que esse mercado de alta seria marcado por isso. Nós estamos vendo isso cada vez mais política, a SEC abraçando cada vez mais o mercado cripto, ETF de Ethereum, ETF de Bitcoin. Então, isso tudo marca marcos regulatórios positivos para o mercado cripto. Nós tivemos aqui que em junho ela acabou largando ali a SEC aquele problema com a Consciences, ela acabou terminando a sua investigação com a Paxos e também aquele inquérito que ela tinha com a Stax também acabou saindo. Ou seja, o mercado cripto vem recebendo cada vez mais regulamentações positivas para deixar o mercado cada vez mais tranquilo. Esse, meus queridos e queridas, é um dos catalisadores positivos que estão para acontecer essa semana. Um, foi o tiro do Trump, isso acabou tirando a gente do mercado ali que estava meio perigoso. Dois, a renúncia de Biden. Três, a fala do Trump que vai ter aqui na conferência de Nashville ali no dia 25 a 27, que pode ser que ele anuncie isso e isso seria de fato uma mudança de rumos no mercado, o que seria muito positivo, tá? Outro ponto agora caindo para a parte da macroeconomia. Nós já sabemos, meus queridos e queridas, que a inflação ela está em tendência de baixa, está caindo cada vez mais, está perto do alvo do Fed, que é algo entre 3% ali. Quando nós olhamos para a questão do desemprego, nós temos um índice aqui que ele está ok economicamente falando, justamente porque uma maior taxa de desemprego mostra que o mercado está ficando cada vez mais tranquilo, que não teremos inflação salarial, as pessoas gastando e tudo mais. Então, isso está claramente aqui nesse gráfico, mostrando que os pagamentos estão cada vez menores e o desemprego cada vez maior, o que mostra o mercado de trabalho cada vez mais tranquilo, que é o que o Fed vem falando desde 2022. Eu acompanho esse cara faz mais de 4 anos, em 2022 inteiro, 2023 e até mesmo agora 2024, eles falaram que justamente é o que eles querem, inflação em baixa e emprego tranquilo. Então, nós temos esses dois indicadores agora. E aí, meus queridos e queridas, temos a dívida deles, que eu já falei para vocês que o custo da dívida está estourando e quanto mais tempo essa taxa de juros fica mais alta, mais nós temos essa dívida aqui ficando cada vez maior. E o Fed não pode dar o nuncho de fazer isso daqui, de permitir isso, de estar tudo bem porque não está. Então, ou baixa juros ou baixa juros, seja no soft lending ou seja numa baixa de juros forçada, tá bom? A expectativa é aquilo que eu já falei para vocês, aumentou e continua em cerca de 98,58% que nós teremos o corte de juros aqui no mês 9. No mês 7, nesse mês que nós estamos agora, daqui a 9 dias, eu acho isso difícil de acontecer. Se acontecer, pode esperar os mercados ir para a lua justamente porque vai ser uma expectativa que o mercado não está esperando. Então, se a gente tiver o corte de juros nesse mês, o mercado vai entrar em alta forte. Se não, vai ficar normal, o mercado está precificando o que vai acontecer posteriormente, que é pausa agora, não faz nada, lá no mês 9 aí a gente vem e baixa os juros, tá? Essa expectativa, praticamente quase 100% do mercado está vindo desta maneira, o que acaba sendo um ponto muito positivo. Agora, isso já está entendido, inflação em baixa, mercado de trabalho cada vez mais tranquilo, a dívida estourando, os juros vai ter que baixar e a precificação da queda de juros está ali no mês 9. Lucas, quais são os outros pontos que corroboram com isso e dão ainda mais certeza de que nós teremos esse aproxamento quantitativo em gestão de liquidez na economia? Um deles já é, possivelmente, a vitória de Trump. Se Trump ganhar, a gente vai ter uma economia um pouco mais liberal, um pouco de gestão de liquidez ali. Quando nós olhamos para isso daqui, meus queridos e queridas, nós estamos vendo que 87% das economias, ou seja, de 9 a 10 nós temos aqui, ou seja, 10 seria 100%, 9 seria 90%, então praticamente 90%, 9 de 10 países estão para fazer o quê? Aumentar a liquidez nesse verão, agora que nós vamos passar 2024, 2025, nesses próximos 18 meses, tá? Então, não é só os Estados Unidos, nós também temos outros países que estão tomando essa proporção, que no caso são praticamente 9 de 10 aqui. E isso, obviamente, é muito bom porque eu já mostrei esse indicador para vocês, nesse vídeo aqui, para você aprender, de fato, a conseguir vender nas horas certas, tá? E o outro ponto é que os bancos centrais, meus queridos e queridas, essa é uma outra forma de mostrar esse gráfico para vocês, onde 27 de 34 bancos centrais estão para fazer o quê? Aumentar a sua liquidez nesse período aqui. Para ficar mais fácil, é justamente esse gráfico que eu já havia mostrado para vocês em outros vídeos, ó. É justamente essa pernada aqui de liquidez que está para acontecer, entre 27 bancos centrais, justamente que nós estamos para passar por esse verão de liquidez que vai levar os mercados ainda mais para a lua, tá bom? Então, a macroeconomia também nos mostra isso, continuamos esse ciclo de mercado cada vez mais lindo, tá bom? E agora a gente entra no terceiro catalisador, que é, obviamente, o ETF de Ethereum. Qual que é o impacto disso? Se é positivo ou não é positivo, o que nós podemos ter aqui? E é justamente o que eu vou te falar, por isso, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, desde esse like agora, já dei mais de dois alfas para vocês aqui, tá? Então, deixa o likezinho que me ajuda muito aqui do outro lado para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Temos aqui, então, o ETF de Ethereum, que vai entrar amanhã, na terça-feira, dia 23 de julho, onde nós teremos a negociação de ETFs de Ethereum começando, de fato, a acontecer. Lucas, o que nós podemos ter nesse cenário aqui? Quando a gente olha para a análise gráfica aqui de Ethereum, a gente consegue ver que ela encontrou um suporte muito forte aqui na zona de 3.000 a 2.800 dólares, que é justamente essa zona aqui, ó. Tivemos uma vez, tivemos duas, três, quatro, cinco, seis praticamente retestes nessa zona aqui, tá? Então, aqui é uma ótima zona de compra do Ethereum, como a gente já havia falado em vídeos passados da oportunidade desse DCA, do Bitcoin TI da 54K e tudo isso daí que era uma onda passageira, certo? Certo. Agora, uma vez que o ETF começasse a ser negociado, qual impacto nós poderíamos ter? E aqui mais alfas para vocês, hein? Fica comigo e deixa o like aí. O que nós temos aqui? Aqui é para mostrar que, apesar de todo o FUD do mercado, toda essa queda, o número de pessoas entrando no mercado cripto não parou. Nós batemos recordes, família, de mais de 100 milhões de carteiras ativas na blockchain. Então, isso continua crescendo. A adoção continua crescendo. Olhando para o ETF de Ethereum, o que nós temos aqui, meus queridos e queridas? Primeiro de tudo, nós temos esse gráfico que mostra que nós temos trilhões, trilhões e trilhões e trilhões de dólares em caixa nessas empresas ao redor ali dos Estados Unidos. Por que isso é positivo? A gente já viu BlackRock, a gente já viu várias outras instituições comprando Bitcoin. Golner e Fink, com a vitória de Trump, essas chances só aumentam ainda mais que essas instituições vão colocar Bitcoin em seu balanço. Saindo o ETF de Ethereum, isso acaba colocando a Ethereum em maior exposição, ou seja, mais facilidade para que institucionais consigam também comprar a Ethereum, mais um veículo de investimento que facilita o investimento de Ethereum. Então, esses trilhões que estão parados em caixa aqui nas empresas, provavelmente esse dinheiro vai fluir para o mercado cripto, especificamente Bitcoin, e possivelmente Ethereum através dos seus ETFs, porque a taxa de juros vai cair, o mercado de renda variável fica menos atrativo, os juros ficam menores, essa galera vai procurar rendimento, vai procurar valorização em outra ponta. E os institucionais estão aqui somente com mais de 4 trilhões de dólares para eles pegarem esse dinheiro, possivelmente fluir para o mercado cripto. E isso é muito importante, por isso que eu acho que esse impacto do ETF e do Ethereum vai ser positivo a médio e longo prazo. Lucas, o que pode vir acontecendo no curto prazo? Para mim, na minha visão, algo muito parecido com o que aconteceu com o Bitcoin. Por quê? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, se você não deixou o like ainda, você é um malvadão, porque isso aqui eu demoro muito tempo para conseguir pegar e corroborar essas informações para vocês, nós temos o seguinte, os ETFs de Ethereum pelas suas taxas. Cara, esse cenário está muito igual ao cenário do ETF de Bitcoin, principalmente se você já estava me acompanhando aqui. Se não, inscreve aí no canal e clica no sininho para você receber as notificações sempre quando sair vídeo novo aqui. A Grayscale está com a mesma taxa de 2,5% que ela estava no ETF de Bitcoin. Então a taxa da Grayscale é de 2,5%. 2,5%. E por que isso é importante? Porque os seus concorrentes como BlackRock, Fidelity, 21Shares, em vez com a Vanec, a Bitwise, todos esses daqui, meus queridos e queridas, têm taxas menores, são mais atrativos. Qual que é o incentivo aqui? Vender o da Grayscale e comprar um que tenha a taxa muito mais barata. Afinal, nós estamos falando de 2,5% para 0,25%. É o mesmo cenário do ETF de Bitcoin, onde a taxa da Grayscale era de 2,5% e o da BlackRock e outros era 0,25%. Inclusive, o da BlackRock, nos primeiros bilhões de captação, ele estava com uma taxa de 0,12%, algo promocional para chamar ainda mais atenção. E o que aconteceu nesse cenário, meus queridos e queridas? Uma venda massiva de Bitcoins por parte da Grayscale e uma compra massiva de Bitcoins por parte da BlackRock, da Fidelity, da Ark Invest, entre outros ETFs aqui. Ou seja, trocando de mão. Vocês estavam... Acredito que a maioria estava aqui em abril, agora que nós tivemos, abril, janeiro, que nós tivemos a aplicação, a aprovação do ETF de Bitcoin. Foi exatamente o mesmo movimento. Todo mundo vendendo os Grayscale e o GBTC para comprar outros ETFs que a taxa era mais atrativa. Isso fez com que o preço desse uma lateralizada e depois que essas vendas da Grayscale dêem uma arrefecida, uma acalmada, o Bitcoin começou a disparar porque as compras começaram a ser ainda maiores. Então, aqui, meus queridos e queridas, o ponto perigoso é vai ter ETFs, a BlackRock, a Fidelity, entre as outras. Vão comprar Ethereum o suficiente para ter justamente essa ponta aqui mais positiva para que o mercado suba, para que o preço do Ethereum suba e não caia drasticamente, no Bitcoin tinha. Ou seja, estavam vendendo, mas estavam comprando ainda mais. Esse movimento tem que acontecer para que o Ethereum não tenha uma queda e sim, pelo menos, se mantenha, lateralize e comece a subir no médio e longo prazo justamente com as compras sendo maiores que as vendas. Qual é o tamanho dessa venda, Lucas? O tamanho dessa venda, meus queridos e queridas, pode ser grande, tá? Nós temos hoje as participações aqui da Grayscale, a posição que eles têm, é cerca de 3 milhões de héteros aqui. O que dá praticamente arredondando 10 bilhões de dólares. Então, meus queridos e queridas, de fato, é uma bagging grande, é uma proporção grande e é exatamente o que eu estou falando para vocês. O cenário está muito parecido, muito, muito parecido. Então, podemos ter vendas? Sim, 2,5% do Grayscale vai machucar. Agora, os outros ETFs, as pessoas vão acabar compensando essas vendas do GBTC? Aí a gente vai ter que esperar para ver. Por isso, é ter calma e paciência. Não ir com a manada. A maioria está acreditando que vai liberar amanhã. É lua para o Ethereum. Calma, analisa todos os outros pontos que é justamente o que eu estou trazendo para você nesse exato momento. Por isso que se você não deixou aí no like, tu já sabe, né? Então, aqui, meus queridos, mais um ponto para vocês analisarem e colocar a análise de vocês aí, tá? Por isso que eu estou calmo, com paciência, afinal, nós podemos ter um movimento muito parecido com o que aconteceu com o ETF de Bitcoin. Aquela lateralização e depois nós temos aquela onda batendo cada vez maior, tá? Então, nós vamos partir aqui para os últimos catalisadores, que é o seguinte. Lucas, e a Maltbox? Nós já fizemos uma análise sobre isso daqui. Eu estou cansado de falar da Maltbox já. E justamente um vídeo completo sobre isso, onde eu explico que eu não espero tantas quedas, eu não espero tanto FUD, tanta negatividade, assim, com as vendas da Maltbox. Já mencionei para vocês vários motivos do porquê. Inclusive, fizemos aqui justamente uma conta, já mostrei isso aqui para vocês também, lá dentro do The Five Verse, sobre as possibilidades de quedas, as possibilidades do que pode vir acontecendo, o quanto pode ser vendido, tá? Não acho que vai ser gigantesco como o mercado todo está acreditando, justamente indo contra a manada. E outro catalisador que poucos aí lembram e muitos estão esquecendo, é justamente o da FTX. Lucas, como assim? Quem estava em 2022, viu essa corretora falir, o que levou a gente até o fundo do mercado, quando me chamaram de louco, que eu falei que era e que estava comprando Bitcoin todo santo dia. Aqui, meus queridos e queridas, foi uma das maiores corretoras que nós tínhamos aqui, 10% de volume do Bitcoin global, nós tínhamos justamente ela fanando e várias pessoas que utilizavam a corretora acabou perdendo dinheiro. Só que, meus queridos e queridas, em 2022 o mercado estava no fundo do poço. E os ativos da FTX de 2022 até agora, 2024, valorizaram muito. Afinal, o Bitcoin naquela época custava 20 mil dólares, hoje está custando 70 mil dólares, Ethereum custava mil dólares, hoje está custando 3 mil e poucos dólares. Solana custava 15 dólares e agora está custando 170 dólares. Então, os ativos que estavam aqui tiveram uma enorme valorização. E por que isso é importante? Porque a FTX falou que vai pagar os seus usuários. Nós estamos falando de mais de 10 bilhões de dólares onde vai ter esse reembolso aqui. E aí é o que é o legal. Os investidores vão poder escolher em receber isso aqui em cripto ou em cash. E qual que é a perspectiva, a minha visão aqui? Cara, essa galera que utilizar a FTX é uma galera que tem um pouco mais de convicção. É uma galera mais criptonativa. É uma galera que não vai vender cripto. Provavelmente, esse dinheiro entrando de volta na conta deles, esses 10 bilhões aqui, provavelmente, na minha visão, acredito que essa galera vai comprar criptomoedas e não acabar saindo do mercado justamente porque eles já estavam sendo cripto nativos aqui. Então, eu espero que essa distribuição possa ser positiva. Lucas, quando isso vai acontecer? Lá pelo Q4 de 2024 e no começo de 2025. Então, para mim, é mais um catalisador positivo. Resumindo, meus queridos e queridas, aquilo que eu já falei para vocês, eu gosto de trazer várias formas e gráficos diferentes para vocês entenderem que a minha análise, ela continua a mesma. Eu continuo sempre com o mesmo padrão até que isso venha a mudar. E aquilo que eu falo para vocês, a segunda onda de alta, ela está aqui na esquina e nós podemos ter começado ela. Esse aqui é aquele ciclo que eu mencionei para vocês de 2017. Então, perceba que ele foi mais alongado. O down only seria o bear market, a fase que nós estamos em queda, até atingirmos o fundo do mercado. Depois, temos a onda de acumulação, recuperação de mercado, que é justamente o que eu estava gritando em 2023. E aqui nós temos aquela altinha ali, mais tranquilinha, que é justamente essa fase aqui de lateralização pós-halving, pós-novos patamares de preços sendo atingidos ali, até que a gente entra nessa segunda fase onde nós temos alta exponencial, onde o negócio vira toda uma loucura e euforia bate no mercado. Nós ainda vamos passar por essa fase aqui, justamente porque todo o ciclo indica isso daí. Como nós pegamos aqui aquilo que eu venho falando para vocês, o Bitcoin halving, ele acontece aqui, esse ciclo atrás aqui, você pode ver que essa branca é o ciclo de 2017 ali e a azulzinha é o ciclo atual. Ou seja, a fase chata de mercado está chegando ao fim. Está chegando ao fim, como eu havia mencionado para vocês. E a partir do momento que a gente chegar aqui, nós vamos surfar patamares mais altos. Por quê? Eu só estou olhando e falando que o gráfico vai subir? Não! Porque temos política, temos Ethereum, temos o ETF de Ethereum, temos macroeconomia, temos vários catalisadores que estão nos empurrando para patamares mais altos. Então isso vai ser muito importante essa semana, justamente porque tem vários catalisadores e essa fala aqui do Trump, vamos ver o que vai acontecer, porque isso nunca aconteceu no mercado cripto anteriormente e isso pode ser um enorme catalisador. Tá? Espero que você tenha gostado. Para quem vai estar no Blockchain Rio nessa semana, dá um salve, a gente vai estar lá, eu vou palestrar lá, então quem sabe a gente consegue trocar uma ideia ao vivo e bater um papinho ali. Fechou? Tamo junto, ótimos lucros e até a próxima!